Oi fantasminhas, eu sou a Bela do Diário de Vida Eu sou o Steve É, e como vocês já sabem, eu estou gravidinha E tô esperando os gêmeos E eu sei que vocês estão muito ansiosos pra que eles nasçam logo Eu também, e o Steve também É claro Mas, a gente precisa de uma opinião muito gigantesca Muito muito importante Sim, vocês querem que tenha uma série dos gêmeos Tipo o Diário dos Gêmeos, Steve Nossa, Diário dos Gêmeos Tipo a continuação do Diário de Vida, só que com nossos filhos Sim, então, Diário de Vida ia ficar pra trás E ia ser um novo diário Mas só que ia ser muito massa, sabe por quê, Bela? Por quê? Porque ia contar toda a história dos gêmeos A gente não sabe que sexos são eles Mas a gente ia contar toda a história deles Na creche, eles iam ter namoros E eles iam conhecer várias pessoas E eles iam aprontar muito impacto aquático E ia plantar muito em todos os lugares que eles forem Vai ser muito legal, vai ser tipo uma conspiração dos bebês É isso mesmo Então votem aí Tem um link na descrição O primeiro link E você vota lá se você quer Que tenha a série deles Vai ser muito legal Minhas, vai ser muito hiper mega legal Sim É, eu fico ansiosa Tá, Bela, mas agora Fiquem com o episódio do Diário de Vida Se vocês não forem fantasminhas Se inscrevam e ativem o sininho Que vocês já viram fantasminha na hora E é só deixar um like Quem é fantasminha E quem acabou de virar fantasminha, né, Bela? Isso, igual a fantasminha da minha blusa Tá, agora vamos Para o episódio do Diário de Vida Você vai, eu vou para a piscina Tchau Não, Bela Ai, Luquinhas, quanto tempo, hein Meu Deus do céu, né, Bela Pois é, foi muito legal a gente ter tomado esse café Ter se encontrado lá no cinema, né E o Luquinhas, como sempre É verdade, galera Em cima da cadeira, Bela Ai, meu Deus, o Luquinhas cresceu Mas ainda continua um peste Mentalidade de criança Galera, sabe o que eu estava lembrando? O quê? Vocês lembram do pão de batata? Pão de batata Nossa, Bela Isso é muito antigo Nossa, que nostalgia, cara Cara, é muito antigo isso aí Eu vou ensinar isso para os meus filhos Pão de batata E eles vão ficar os dois pãos de batata E você lembra que ele ficava atirando no pai dele com Airsoft? Meu Deus, que peste Lembra aquele dia na praia Que ele ficou no buraco E a terra engoliu ele Ele ficou preso, lembra, Luquinhas? Nossa, lembra E o nosso clubinho do Babalu Que a gente tinha feito, lembra, lembra? Babalu Nossa, muito da hora O que a gente vendeu mesmo? Oi? O que a gente vendeu no clubinho? A gente vendeu o sacolé Babalu Ah, é, sacolé, sacolé O clubinho Ah, meu Deus O sacolé O sacolé O sacolé O sacolé É, estava muito massa Mas, Bela A gente tem que perguntar uma coisa para o Luquinhas O quê? Por que que ele ficou tão sumido assim e não falou mais nada? Pô, verdade, Luquinhas Volta aqui Oi É, e a gente precisava de você por tanto tempo E você é sempre sumido Você não foi visitar a gente lá em Paris Não atendi o telefone E não atendi o telefone O que que aconteceu? Ah, é que... Não, nada não Eu só sumi mesmo e... Tá tudo bem O negócio é seguir em frente agora Não, pode falar, Luquinhas Pode falar A gente é seus amigos É, e não é possível que você ficou todo esse tempo sem fazer nada, né, Steve? É, tem que ter feito alguma coisa O que que aconteceu? Eu tava com o meu pai Eu tava morando fora E tudo A gente sabe porque a gente não achou você na tua casa É, mas o teu pai não tinha ficado morando aqui? Parece que você tinha falado um dia pra gente Ah, não... Não... Tava tudo diferente Mas enfim, enfim Esquece isso, galera Tá, tá Vamos falar de outras coisas Tá, tá bom então Tá, mas você tá bem, Luquinhas Eu tô... Eu tô um pouco escabrunhado Escabrunhado? Um pouco o quê? Esse Luquinhas é maluco, Bela Vamos pra casa, meu Deus do céu Tava com saudade dessas doidices Agora eu já tô de boa já Eu tava um pouco escabrunhado Ai... Escabrunhado Escabrunhado Tá bom, tá Tá, a gente tem que levar você pra conhecer a nossa casa Sim, vamos lá É, é bem grandona Eu acho que você vai gostar Nossa, boa Beleza, bora lá E tem uma sala especial, né, Steve? Tem uma sala gigante Aquela sala é a melhor sala da casa Ei, você já pagou a conta? Eu vou pagar Peraí, peraí, peraí É, vai lá pagar a conta, né, criatura Toma, toma Toma o dinheiro, mulher Toma Caramba Steve Pela, eu joguei o celular Eu acho que eu tô sem dinheiro Paga aí Você aceita celulares, moça? Claro que ela não aceita Não, obrigada, moça Olha aqui, ó Pronto, obrigada Viu, tchau Isso mesmo, tá certinho Tchau Oxe, que coisa estranha dessa mulher Pois é, mulher estranha Bem estranha mesmo Tá, gente, vamos lá A gente pode ir a pé Ou a gente vai pedir um Uber? O que você acha, Luquinhas? Pô, eu preferi de avião Vocês não têm avião? É, avião mesmo É, eu ainda não sou rica, não Vamos pegar o Uber, então E... É, vamos de Uber Ah, já tenho parado aqui, vamos Pronto, chegamos Até que enfim Lar, doce lar Lar, doce lar Steve Meu Deus Eu conheço essa música Você viu, Luquinhas? Que grande Meus parabéns, que casa maneira Ei, você não viu aqui Vem aqui Eu vou te mostrar essa parte aqui Dá pra passar por aqui, vem Cuidado pra não cair Pera, dá pra passar por aí? Caraca Sim, eu descobri agora, vem Olha aqui, tem uma piscinona gigantesca, Luquinhas Olha só Nossa Que da hora Ai Meu Deus Ele caiu na água Meu Deus, ele tá todo molhado Jesus Cristo Você vai ter que tomar um banho lá em cima Caraca, galera Nossa Vocês conquistaram bastante coisa Olha isso, cara Isso é uma casa de rico Sim, é meio grandinha, né, Bela? É, grande até demais Mas como a gente vai ter dois filhos Então vai ser um tamanho ideal, eu acho Bem que o Luquinhas podia vir algum dia pra dormir aqui, né? É verdade, Luquinhas Você podia vir pra visitar a gente assim Que você quiser É, galera Oi Quê? Quanto a isso, eu queria Eu queria perguntar pra vocês Se eu podia dormir aqui hoje Dormir hoje? Mas o teu pai não vai Não vai ficar triste? Preocupado, é? É, que é preocupado? Não, ele tá de boa Ele deixou Deixou? Mas você nem tinha falado nada com a gente É Como que ele tinha deixado? Não, é que... Não, eu posso dormir aqui? É só isso, gente Por favor, eu peço Quintinha É que a gente não tem quarto de hóspede Só tem esse sofá Mas ele não é tão bom Não, não tem problema Se precisar dormir aqui nesse tapete É que eu durmo aqui, ó Não, não, não Mas isso não é o problema Mas é do teu pai Ele não vai ficar preocupado? É Ah, não Acho que não Ele não vai... Ele não tá preocupado, não Tá meio estranho isso, né, Bela? Tá, então vamos mostrar o resto da casa Tá, primeiro eu quero mostrar esse lugar mais massa aqui, ó Pra ele É, e aonde? Tá louco, né? E não, vem aqui É a sala de cinema É a sala de cinema que eu quero mostrar pra ele Ah, você quer mostrar essa? Ah, você já falou que era, né? Meu Deus, esse é uma sala de cinema Vem aqui embaixo Sim, segue a gente aqui Vem aqui Nossa Eu vou assistir Star Wars Aqui, ó Sala de cinema Meu Deus Que sala irada Eu posso dormir aqui? Não, esse sofá é ruim Não, mas eu gosto aqui Aqui eu quero dormir Ué, tá bom O chão é... O chão é vermelho e preto É até a cor do meu time Do teu time Tá, mas olha Você pode ficar assistindo TV também Se você tiver com pouco sono Porque eu durmo bem tarde E o Steve também Uhum Tá, eu vou ficar assistindo algumas coisas aqui na Netflix E aí... E aí... É isso Muito obrigado, gente Tá Imagina, Lucia Se o que você precisar Você pode vir aqui É, eu vou subir e tomar um banho, beleza? Beleza Você vai subir e tomar banho? Desculpa qualquer coisa Obrigadão aí, gente Tá, você tá com fome, Luquinhas? Não, não Tá de boa Tá, eu vou fazer então um lanche pra gente Tá, Bela Ah, enquanto isso Não sei se eu vou tomar um banho Vou cochilar Mas eu vou subir lá em cima no banheiro, tá? E, o Steve O quê? Você viu que o Luquinhas tá meio estranho? Eu vi Ele tá meio que... Será que ele tá brigado com o pai dele? Não sei Ele tá meio triste Será que aconteceu alguma coisa com o pai dele? Ele não quer contar pra gente? Não, eu acho que não, Bela Mas... Será que o pai dele morreu? Isso, o pai dele Sumiu da cidade E deixou ele e abandonou Se ele foi sequestrado Não, eu acho que não, Bela Vamos... Será que o Luquinhas tá doente, Steve? Não sei Vamos lá perguntar pra ele Tá, vamos, vamos A gente precisa conversar sobre isso com ele Luquinhas Luquinhas Oi Luquinhas Luquinhas Então, a gente queria perguntar que você tá meio estranho, cara Você não fala muito do seu pai É, aconteceu alguma coisa com ele? Ah, gente Eu não queria falar sobre isso hoje com vocês pra estragar o dia de vocês e... Não, capaz A gente tá aqui pra isso Eu sei que vocês são meus amigos desde a infância e... Eu acho que não tem problema eu contar isso pra vocês, mas... É... O meu pai, ele... Tava morando com ele, né? A gente ia sair da cidade e aí ele... Arranjou uma namorada lá, uma piriguete, filha da mãe E aí ele... Ele foi viajar com ela e me deixou sozinho Ah, como assim, Luquinhas? E te deixou sozinho, tipo... Ele foi morar... Sozinho mesmo? Sim, ele foi morar em outro país Ele saiu do país com ela Me abandonou lá sozinho E eu não tinha jeito pra amagar com ela Eu não acredito que o teu pai te deixou aqui por causa de uma piriguete Não, 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 não... Isso não é... É coisa que a gente não deve conversar agora, Bela Eu vou esmagar a cabeça do pai dele Não, 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 Bela Isso é coisa que a gente não deve conversar agora Vou fazer ele engolir a própria língua Ai, não, não... Agora não é hora de raiva Luquinhas... Vamos aproveitar o momento É, a gente vai fazer um monte de coisas legais Enquanto você estiver aqui em casa E você pode ficar aqui o tempo que você precisar, tá bom? Pô, obrigado, gente Só que eu não vou querer ficar muito tempo aqui Sendo sustentada pelos meus amigos Eu quero arranjar um emprego E ter uma vida normal, sabe? Não, você vai ter sim, Luquinhas Sim, a gente te ajuda Vamos pensar nos tempos Eu te ajudo de um emprego Eu tô esperando o negócio da polícia, lembra, Bela? É, eu lembro sim Mas tá só esperando, né? Aí eu vou fazer o lanche, gente Tá, eu vou subir lá e não esquenta não, Luquinhas Pode ficar à vontade A casa é sua Se quiser pode escolher um filme A gente assiste comendo lanche Beleza, depois eu quero saber as histórias, hein? Valeu Tá bom, tem várias Ah, Bela, o que aconteceu? Meu Deus, eu corro Aonde tá você? Bela, onde tá você? Eu no banheiro Aonde? O que é isso na mão do Luquinhas? Calma, Steve, calma Calma, calma O que é que tá acontecendo aqui, Luquinhas? O que é que você... Calma, Steve O que ele fez? Ele tá maluco o que ele fez pra você, Bela? Steve, ele não fez nada Calma, calma E esse sangue, e essa faca? Steve, calma Calma, Steve É porque eu gritei Aí você não acordou, o Luquinhas veio com tudo E eu não sei por que você tá com esse negócio na mão Eu tava lá na cozinha cortando um pão, velho Nossa, mas que esse tamanho de faca Mas, Bela, por que tá saindo sangue de você? Eu não sei, Steve Eu acho que aconteceu com uma coisa com outra vez Os bebês vão morrer Ai, meu Deus do céu Liga pra ambulância Liga pra ambulância Ele vai ligar pra ambulância, Bela Steve, pelo amor de Deus, Bela Calma, fica calma, não se mexe muito A ambulância já chega Calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu Ele tá ligando Ele tá ligando, Bela Ele já tá ligando, tá? Ai, meu Deus, eu tô com dores na barriga, Steve Calma, calma, Bela Eu acho que o meu nosso bebê vai morrer Não, Steve, vai morrer Tá bom, tá bom, tá bom Calma, calma A ambulância tá vindo Eu acho que a ambulância tá vindo Meu Deus, Bela Tá, calma, Steve Seguro o ferimento, segura o ferimento Tá, tá Ai, meu Deus do céu Segura bem, Bela Steve, Steve, vem cá O que que foi? Ela não pode perder muito sangue Mas ela... Tá bom, não me apavora, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você tá me deixando amostrada Tá bom, Bela, tá bom Bela, fica calma, Bela Fica calma Não, você vai matá-la Calma, calma, para, gente Vocês tão apavorados Pior que eu Quem tá sangrando aqui sou eu Que merda Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom, Bela Não, Bela, vocês tão me acostados A ambulância chegou Chegou, 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 chegou Vamos ver, Bela Cuidado, cuidado, cuidado Vai, vai, vai Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri